Então, gurizada, bom dia. Hoje é dia da pesagem, 7 horas da manhã. Eu vou fazer um NJ. Primeiro, pelo menos aqui, tomei 50 ml de café. Para mudar o shape. Agora, então, vou fazer o IJ. Que eu tenho que trabalhar ainda. E não esquece de se inscrever no canal, deixa um like. Ativa o sininho. E compartilha com a gurizada e segue a vinheta é mais. Então, gurizada. Mano, fiz uma hora de IJ. E... Tô morrendo de sede. Tomei... Tomei antes do IJ um pouco de café, uns gole. E tomei mais uns gole de água depois, água gelada. Bah! Desceu gelando tudo, né? E eu não sei o que eu vou fazer com a água hoje. Se eu vou cortar meio dia ou lá pelas seis. Estava pensando em cortar meio dia. Só que o David tinha me falado para cortar seis. E tomando. Ainda um pouco de água. Só que eu não quero... Não quero deixar nada de água. Não quero que... Saio uma gota de suor a hora que eu começar a a aquecer lá. Porque senão escorre a tinta e fica muito feio. Eu tenho que ver um... Um documento. Acho que eu tenho que aprender uma... Como é que é o nome? Uma declaração de responsabilidade do atleta lá para levar na... FVB. Eu estou só aqui com a carteirinha e com a bermuda. Tem que levar isso aí. E tem que ir lá pegar a tinta que está com o David também. Para dar uma mão de tinta hoje já de noite. Como vocês viram ali o shape... Acho que está seco até demais. Tipo... De repente tinha que ter carbado mais. Ou vou carbar mais. Vamos ver. Eu vou comer agora... Arroz com... Quando chegar ali na loja arroz com... Uva passa. E... E um pouquinho de frango. E acho que eu já vou... Eu vou comprar mais uva passa ali. No mercado. Porque... Acabou já no uva passa. Daí eu como... Faço mais arroz. Eu não trouxe mais frango. Vou comer só arroz puro com uva passa. Vai dar mais manchida. Proteína hoje pode ser menos. Se bem que eu não sei por que eu preciso ir também. Não tem peso nem altura. É tudo junto. Então... Na verdade eles me pesam. Eu não sei. Não sei. Não sei pra que. Mas... Vamos lá fazer. Então é isso. Tamo junto. Tá memorizado. Fiz minha primeira refeição já. Arroz com uva passa. Agora. Agora. Tô comendo aqui ó. Toda mexa seca sem caroço. Aí ó. Tamo carobando. Vamos encher o shape né. Ficar mais volumoso um pouco E a água Tá dando só Umas bicadas assim Tomando um negócio bem pouquinho de água Tá afim de tomar uma cachaça de noite Pra ver se desidrata mais Vai ficar de boa também E porque eu vi no filme do Ronnie Coleman também Hoje é sábado, manhã é dia da competição já Hoje de noite tem lixo Vou comer lixo, pizza eu acho Não posso esquecer, eu vou estar sem nada de água Vai estar afado Já saí de serviço pra Pra ir lá na pesagem Só que Não imprimi ainda O termo de responsabilidade Do atleta Não me lembro o termo de Ah, não me lembro o termo é Que tem que assinar ali Dizendo que eu não uso nada E que eu não incentivo os outros a usar também E Eu vou ter que ir em casa Voltar em casa Imprimir esse negócio Assinar E daí eu vou lá na pesagem Que a minha categoria Começa a uma hora Começa a uma hora da tarde Vai dar uma às duas Mas eu vou chegar mais cedo um pouco Um pouco azar Tá agoniado aqui já Quero voltar pra casa de uma vez E fazer o aeróbico E me deitar Ficar de boa No ar-condicionado Então, gurizada, é o seguinte Cheguei aqui na pesagem Quer dizer, cheguei ainda não, né? Cheguei não Tenho que achar ainda Onde é que é ali E tô aqui com tudo que eu preciso Eu acho Tô aqui com essa colher da rima Vamos procurar Vamos procurar onde é que é Onde é que é Apesar de É, vamos ficar seco no bagulho Não tiver água ainda Tenho mais uns 300ml A tomar hoje Lá os lobos já estão tirando a água Tinha meio estranho Mas não é bom Segui o protocolo Que vão ficar seco Olha o cheiro de comida Tribom Ahn Acho que eu vou no banheiro aqui Rapidão Tive que perguntar Pra alguém daqui Só que não achei ninguém Até subir ali Se não me engano Era ali em cima Um negócio O... É no teatro, acho Não sei Da PUC Vamos ver Mano, estou completamente perdido aqui Não sei onde é que é Vou ter que procurar Algum guardinha aqui na rua Porque, né Não faço ideia Eu vim aqui Achei que era No lugar que eu tinha havido Uma formatura Mas, não Vamos vir aqui O que que eu acho É que prédio é? Agora não lembro Onde é que é essa porra Deixa eu ver Tô perdido Tô perdido Não, o único perdido Aqui no bagulho Tão cuidado Falei com o guardinha ali Eu me dei uma ajuda Acho que eu descobri onde é que é Eu fui pro lado errado ali Na hora no prédio Era pro lado direito Eu fui pro lado esquerdo E... Por isso que eu vim perdendo Mas agora... Acho que sei Acho que sei onde é Vamos chegar ali agora Fazer essa pesagem E... Depois vamos pra casa Tentei aquele aeróbico De ver Ficar seco pra caralho Que a gente tem que Subir o mais desidratado possível A mais brisada Eu pedi a informação mais uma vez Porque não tava achando o negócio De novo Entrei pro lugar certo Agora E vamos... Vamos ver se a gente acha o bagulho Acho que eu cheguei Tem um monte de atleta aqui Vamos ver se acha algum reconhecido Aqui no bagulho E... Vamos pesar caralho Tem que botar a roupa agora Do negócio Tem que trocar aqui mesmo No meio do bagulho Olha onde é que vai ser o campeonato O pessoal tá se pesando lá É isso aí Ah Detocapa É isso aí Não precisa É isso aí É isso aí Parece que o máximo É isso aí É essa coisa É isso aí É isso aí Tem que curta É isso aí Do jeito Você tem que curta O que acontece Não sei o grisado, eu tô pronto com o barbeiro. Mano, nós vamos esperando aqui pra fazer pesagem. O grisado tá ali em cima já. Daqui a pouquinho a gente. O grisado é só sentar o lado dos rapazes ali pra formar a fila. Pode ser aqui mesmo. Na hora de subir, só atirar o relógio. Então, grisado, é o seguinte. Já pesei, já fiz tudo que tinha que fazer. E peguei a bermuda com o gêmeo. E descobri que o gêmeo vai ir comigo na muscular também. Por isso que ele tá grandalhão, ele tá bem grande. Vai subir de muscular. Vamos ver amanhã. Acho que, de repente, fica entre eu e ele ali. Não vi mais ninguém, tipo... Que seja... Fodinha assim, com shape bom. Vamos ver. E agora eu vou... Eu vou ver o que eu faço aqui. Vou falar com o David. Acho que eu vou pra casa fazer aeróbico e comer mais arroz. E depois a gente fala, mas... Já resolvi dar uma passada no shopping aqui. Já aqui bem pertinho, onde eu tava fazendo a pesagem. Acho que já vou comprar umas coisas ali pra comer de noite. Depende pizza, não sei. E... E vou mudar ali. Vou comprar ali. Achei de fiapo das camisetas. Vamos dar uma avisada. Mano, vocês não tem noção do que eu comprei. Olha só. Só porcaria. Comprei umas pizzas pra comer hoje. Carbar. Já sem água. Quero ver. Isso vai ser feio aí. Mostra pra vocês agora quando eu vou botar no porta-malas do carro ali. Eu esqueci de gravar lá no mercado. E ir pegando os negócios. Mas já mostro pra ali. Tamo chegando aqui. Só gostou boa pra caralho. Olha só. Só gostou boa pra caralho. Camiseta que eu ganhei lá na pesagem. Ganhei da... da federação. Então olha só o seguinte. Pizza. Caralho o bagulho caiu. Pizza. Chocolate branco e chocolate preto. Duas pizzas portuguesas. Vamos ver o que mais. Um calzonho português. E um mini calzonho de chocolate. A mulher amassou tudo. Comprei um spray. Bicadinho. Vou botar no cabelo amanhã. Deixar arrumadinho. Olha isso aqui. Espera aí. Vou botar aqui dentro. Big Apple. O Big Apple. Vou tomar de noite. Azar. Vai ficar tranquilão. E relaxar. E desidratar mais um pouco. Vamos ver. Para a hora da competição. Comprei dois Ruffles. De churrasco. Comprei Beers. Comprei um monte de Kit Kat. E comprei essa barra aqui também. Isso aqui. Muito bom. Comprei duas Coca Zero. E comprei mais duas água. Sem gás. Para tomar. Depois da competição. Vou botar lá. Tomara que dê. Tomara que dê certo. Tem que gelar tudo. Para eu tomar. Mano. Depois da competição é foda. O cara fica morrendo de sede. Todo errado. E o que mais quer é tomar água. E depois comer lixo. Então. Tô com vontade. Vou ir para casa. Tem que comer muito carbo ainda. Tô atrasado nessa porra. E tem que ver com o David. Vai pegar minha tinta. O David sumiu. Tá lá hein gravata aí. Daí fodeu. Tá até mais grisado demais. Então galera. Seguinte. Já peguei a bermuda com o Jim. Naquela hora. Lá na competição. Aí a bermudinha. Que vai ser. Eu tinha emprestado para ele competir. Lá. Daí peguei para subir agora. E eu vou subir com ele. Com as bermudas. E. Mano. Tô. Tô. Tô foda. Tô. 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 Mano, estou indo lá buscar tinta com o David Estava em casa até agora Comi duas infeições de arroz cuba passa E agora tenho que sair Buscar a tinta Estou alcançado pra caralho E a outra dia está quase acabando Que droga Tenho que filmar ali as minhas infeições que vou fazer Pra mostrar pra vocês E o que eu ia falar mais Jam de play Passei uma maquininha ali Só que o fio da maquininha é uma É uma Philips E daí o Phil está meio comido Acho, sei lá Ah, foi tria ruim Fiquei aí um tempão pra tirar as espela Daí vou Ver se eu acho um Um repinho, um bagulho Que bota ali Pra comprar lá no Eu vou encontrar o David lá no Bourbon E é nóis Daqui a pouco estou de volta Daí eu já Eu estou pensando Em pintar hoje Mas acho que não vou Vou pintar amanhã mesmo No dia da pesagem No dia da pesagem No dia da competição Estou viajando a fundo Já vou pintar amanhã De manhã De uma mão de tinta Depois do outro É que se eu pintar hoje Quando eu fico me enrolando Na cama Sai toda a tinta Nas cobertas Quer dizer Toda não Ela sai um pouco Mas Fica preto igual Mas Fica tudo sujo Até isso Cruzado Acabei de fazer Uma viajada Aqui no bagulho Mano Olha o que eu tomei Aqui Tomei dois copinhos Disso aqui Pra gente ver se desidrata Mais um pouco Olha aqui Eu tomei dois Desse copinho Aqui Eu não tenho copo De cachaça De esses negócios Vou comer agora Calzone Vou comer um mini calzone Chocolate E vou comer Uma pizza Estou esquentando o forno Aqui E vou mudar Olha aí Amanhã é pra gente Chegar cheio lá Gigante Nessa porra Daqui a pouquinho Eu mostro pra vocês Caralho Tamo junto Eu to muito tonto Eu bebi aquela porra Eu bebi Eu bebi aquele negócio E agora eu to muito louco To muito louco No bagulho Mano eu to mandando mensagem Para as pessoas No Caralho To mandando mensagem Para as pessoas Estou no Que isso No Instagram Estou viajando Estou postando coisa Estou muito louco Aquele negócio me deixou muito louco Estou fazendo minha pizza aqui E eu acho que vou tomar mais uma dose Porque está bom para caralho Espera aí Fica frio Fica frio Vou fazer Eu vou fazer mais uma dose Dizinho aqui De canto Que só fica Só você sabendo Tá ligado Vou fazer aqui Isso aqui Bom para caralho Para competir Brisada Vocês comete Que nem um louco Lá no bagulho Cheio de palmas O rolo aqui Deu um grau Deu um grau Deu um grau do bagulho Mano Mano Ainda bem Que eu tenho vocês Para me ajudar Me dar forças Para competir Vamos mudar aqui Um Dois Três Mano Gosto de maçã Eu acho que eu vou desligar Eu acho que eu vou desligar Isso aqui Eu me levantei ali no sofá Estava muito louco Acho que eu bebo De onde De onde A gente está Com a competição Azar Foda-se Eu vou chegar assim Lá Cheipado Cheipado Naquela porra Paralho Vocês vão ver Conequendo Que bagulho Vocês vão ver Vocês vão ver Conequendo Conequenta Porra Não sei se eu Agora Acho que eu não vou dar mais para pintar Porque eu estou Acambaneando um pouquinho Mas eu estou morrendo de fome Hummm Calzone e pizza Calzone e pizza Caralho Preciso me enxar Preciso me enxar Preciso me enxar Preciso comer essa pizza Tem que ser assim Esse vestinho de água Esse vestinho de água Que está aqui Meu shape Meu shape Tá ligado Eu vou chegar aqui Vou chegar assim Olha o meu shape Tá ligado Do bagulho Olha o shape Olha o shape Olha Olha Tá vendo onde é que é a câmera Dessa porra Aqui Olha 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 o shape Do Pai Olha o shape Pai Caralho Eu acho que não estou Deu para a porra da câmera Eu gostei Mano Tomara que eu não vomite Tá ligado Eu vou contar uma coisinha Para vocês Eu ia para a festa Antigamente Há uns 5 anos atrás Não Acho que mais até E eu bebia Para caralho Tipo Eu não conseguia Estou com medo De daqui a pouco Virar aquela garrafa inteira Porque eu bebia E ficava muito louco Tá ligado O bagulho Estilo American Pie Eu sumia Assim Aparecia Lá no além Lá Com um monte De mina Estranha Nem sabia Isso Eu já era fortinho Já Já pegava Várias grezinhas E tal Essas merda Para baixar Para baixar pressão Para baixar pressão normal Não li que era diurético E tal Para retenção E coisa E fudeu E tomei E tomei álcool junto Agora já falou Mandei mensagem Para todo mundo Já E fudeu E fudeu tudo Caralho Viu senhor David Eu espero que o senhor Esteja amanhã Lá Gritando A todo vapor Usando toda a guela Para me dar uma ajuda Na competição Tá ligado E é nóis Falou Boa noite E tchau Para todo mundo Mano Fica que eu to comendo aqui Uma pizza Delicioso Tá queimando tudo Meus dedos Queimando meus dedos Mas que é tão boa Que foda Foda-se Foda-se Hum Se eu pedir Se eu pedir Tão boa Que eu comer Até a borda Dessa porra Minha borda Comer Essa bandeja De aço Aqui E já era Que delícia De peixe Tava morrendo de fome Ai meu Eu queria ficar falando Com vocês As noite todas Viu Ai Dá um temporal Vai até faltar a luz Aqui Se dá um sopro Da luz Vai embora Que delícia Eu to com uma noia Que a porta nunca fecha A porta nunca Ela nunca fecha Nunca fecha Porque eu sempre peço Chocolates Tá gente pra caralho Meu Deus Nossa que delícia Que delicinha Tem que ter um Um ventilador Aqui Tentando comer Tô falando Eu to tentando comer Esse chocolate Boa O bagulho É legal Dar uma goçada Ali ó Dar uma goçadinha De cana E me queimar Essa porra De chocolate Na real Eu não sei Se eu tinha Que comer mais Ao menos Mas eu tenho Que tomar Guta lá Aqui Mano Eu vou ensinar Um bagulho Pra vocês Aqui São guris Novos Da quebrada Tá ligado Que não conhece O bagulho De ficar trincado Na porra toda Ali ó Calzone Tem que ter No mínimo Um ketchupzinho Ah ketchup 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 É uma mostrada Uh Delícia 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 E agora a gente come Hum Olha o delícia Mano Eu acho que eu vou botar Os apistas Ali que eu tô Cheio de fome Isso aqui é Presunto e queijo Tá Realmente muito bom Vou botar mais uma pizza No fome Porque eu tô com fome Caralho Ketchup É Mostrada As melhores coisas Pra ficar Gigante Seco Trincado Manos E nesse clima De Bebunzice Shape Chuva Pra caralho Na rua E pizza No forno A gente vai Terminando o vídeo Amanhã eu mostro Pra vocês Como é que foi a competição Amanhã eu vou competir Claro Não teve ainda Calma aí Espera Espera um pouquinho Mete aquele like Se inscreve no canal Ativa sininho Faz toda essa porra E ainda indica Pros amigos E vai lá Amanhã na competição Ver lá Como é que foi aquela porra Instagram também Eita porra Oi O céu tá gritando É nóis gurizada Até o próximo vídeo Eu vou comer Essa pizza aqui E vou cair duro Na cama Vou me atirar Vou me atirar Na cama Se arrugem Olha o condicionado Lá Vou ficar muito louco No bagulho Que eu Vou dormir bem Pra caralho E amanhã de manhã Vou me pintar Todo De marrom Pra ir lá Na competição E tá Eu acho melhor Parar de falar Tamo junto Gurizada É nóis Tchau